O que leva o menino a vida do crime em falta de opção? Uma grande ilusão plantando na boca pra virar patrão Aos 23 anos de idade assumiu a gerência por eficiência E se arriscando ganhou experiência Sua mãe decepcionada não sabe o que faz Mas já é conformada com o acontecido e disse Ô meu filho, não faça mais isso pelo amor de Deus Não me faça passar por onde não preciso Siga o meu exemplo, sou trabalhadora Mas infelizmente não fiz faculdade Foi dias e noites, lutando e lutando Mas tudo que tenho com dignidade Ai que saudade daquele menino correndo Sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção, meu vídeo de abicante Não é como antes, hoje em seus olhos eu só vejo maldade Lembro como fosse agora um menino pequeno godinho Moreno correndo na rua e jogando bola Com o tempo ele foi crescendo e se envolvendo com os elementos Que sempre ficavam na porta da escola E sua mãe com preocupação não disse em vão Com grande aberto no seu coração Agora você tem sua cabeça e nunca se esqueça Do meus conselhos me faça passar por onde eu mereça E dê muito orgulho pra mim porque eu amo você E a cada dia mais você amadureça Mais que cabeça fraca Foi indo de embalo nessa vida louca E começou a usar droga Na escola acabo de lavar aula pra dar um rolê com a baseada Essa era a sua vida agora Se afundou no mundo do vício Endividado até o pescoço Não pagou desde o início Sem condição Em condição Hoje nada é mais como antes Virou o discurso pra sua coroa Depois que virou traficante Meu Deus, ai que saudade Daquele menino correndo Sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção Meu filho, o traficante não é como antes Hoje em seus olhos eu só vejo maldade Filho, não se afunde na vida Bandida que não tem saída Você nem família com os erros Os outros cê tem que aprender Infelizmente é a realidade Estou me preparando para o pior Você pode ser preso ou pode morrer Eu não quero ser o mal Se calma, eu conselho para lá pra pensar Porque amanhã pode ser a tarde Só imaginando já me sinto mal Por onde você anda Eu tenho muita maldade Como eu queria voltar no tempo Vendo suas fotos Daquele menino eu sinto saudade Meu Deus, ai que saudade Daquele menino correndo Sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção Meu filho, o traficante não é como antes Hoje em seus olhos eu só vejo maldade Ai que saudade Daquele menino correndo Sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção Meu filho, o traficante não é como antes Hoje em seus olhos eu só vejo maldade Eu fiz o que pude Eu fiz minha parte Somente o seu guia Assim é a vida Eu te entrego nas mãos de Deus O destino aconteceu Era noite dublada Uma moto, dois caras chegaram Atirando um zentelo danada Meu Deus, ai que saudade Daquele menino correndo Sorrindo com os olhos cheios de felicidade Ficando pulando Jogando bola Na espelha Se empinando Pupo na laje Ai que saudade Daquele menino correndo Sorrindo com os olhos cheios de felicidade Que decepção Mais uma mãe que chora Na chuva se molha Abraçando seu filho Verda ele ir embora Ai meu Deus, ai que saudade A vida do crime não compensa Para e pensa Pensa Vazul 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 Vazul